E aí, o que você está fazendo aqui? Isso é um pequeno experimento de maracujá. Estou plantando aqui para ver se a nossa região aqui vai vingar o maracujá, se vai dar algum fruto. Já fiz uma pesquisa aqui atrás, vingou alguns maracujá, deu maracujá até do tamanho razoável. Estou plantando aqui essas carreiras, essas 86 mudas, para ver o que vai dar. Se der, eu vou aumentar o plantio. Vou me dedicar mais na plantação do maracujá. É isso aí, é isso aí. Tem quanto tempo de plantação aqui? Um experimento. Gostaria de saber qual o tempo de plantação do maracujá no Nordeste. Eu plantei em setembro, já está começando a florar. Até agora a largata ainda não atacou. Aí eu gostaria de saber qual a data certa da plantação do maracujá aqui. Não sei se tem algum futuro, né? A gente tem que plantar, fazer. O senhor foi o que para não pegar a largata? Para não pegar a largata aqui, eu botei carrapaticida. Larmuda está pequena, eu plantei, passei uma carrapaticida. Aí não pegou não, até agora não pegou não. É o acharismo de saber qual o... Que é retido algum produto que possa ser utilizado. A praga do maracujá é essa borboleta aqui, ó. Onde tem essa borboletinha aí, os tempinhos aparecem para a largata. Será que você está pretendo aqui? Machixe. As corzinhas de machixe aí. O maracujá tem que estar enrido, ele está enrolando ele no arame. Tem essa área aqui para cima aqui. Tem essa área para cima aqui, ó. Tem essa área toda aqui seria o que? Meia hectare de terra. Quer dizer que meia hectare de terra que deve pegar aqui aproximadamente uns 700, 800 pés de maracujá. Quero ver se consigo fazer essa plantação aqui. Mas aí, ainda, eu vou até colocar o carro. Eu acho legal. Deixa eu ver o carro. É o carro pra já. Deixa eu ver. Tchau, tchau. Shows e aí, o carro para trás,